O nome dela é Eide e vai me ajudar nesse jogo. Obrigado. Ok, não parece ser tão difícil. Ah. Ai, mano, eu tava apertando o botão e não contou, velho. Mano, tem uma cabeça lá no chão, vocês viram? Já tô vendo que pode alguma coisa acontecer e me fuder pra sempre. Ok. Eu estou dando... Resgate a princesa. Seu nome é Miles. Ok. Miles começou... A entidade do mal, seu nome é Yana. Alô? Cante uma canção. Eu tô falando só pra ver se é verdade. Eu posso pular pra baixo e for... Ah, tá. Eu quis dizer que a plataforma que você pode pular pode virar... Ah, tá. Tá ensinando que eu posso pular pela parede. Ah, tá. É um pouco atrasado. O que que é aquilo? Eu vou morrer, mas eu quero ver. Não. Pelo que eu entendi, eu tenho que arrastar isso aqui pra cá. Não, era realmente o que eu tava pensando desde o início. Ai, cacilda, eu consigo... Por favor, não aparece espinho do chão. É tudo que eu imploro. Deus amado. Pelo cuidado, por favor. Seja cuidadoso, por favor. Ok. Ai, 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 glória. Checkpoint. Ah, beleza então. Ai, eu odeio esse jogo. Mas eu amo. Não, puta merda, não fui... Puta que par... Ai, 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 ai. Ah, entendeu. Não, 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 não. Esse jogo foi feito por um cara que não tem amigos, não é possível. Oi, oi. Oi, oi. Ah, fudeste. Fudeste. Fude. Porque pra mim ver passa... Puta merda. Mano, pra quem assiste... Pra quem tá assistindo deve ser a coisa mais fácil do mundo. Mas não, acredito. Puta merda. Ah, fudeu. Eu nunca mais vou conseguir passar, só pra vocês terem noção, mano. Ai. Calibrar a hora de pular é muito mais complicado que parece. Ainda mais que quando você pula a plataforma, você fica estático no ar. Você para de se mexer por completo. Ah, não. Não. Duas vezes, mas... Ah, eu soltei o botão. Vai se fudir. Essa coisa do botão sensual. Isso não é pra deixar difícil, não. Isso aqui só atrapalha a jogabilidade. Porque eu tô indo pro lado porque eu tô tenso. Aí, de repente, pá, para de contar. Mas fora isso, tá. O jogo tá legalzinho. Sem isso, ele já seria de... Ai, caralho. Controle de bosta. Calma. Paciência. Paciência é uma virtude dos puta merda. Ah, não. Mano, eu não aperto mais pra trás. Vai se fuder. Ah, palmo no cu. Ai, cacete. Espera. Ah, quase. Mas não. Não vai chegar tempo lá. Eu acho que eu tenho que me acostumar a dar um pulo só. Que aí eu consigo, mas de boa. Deixa eu ver. Nossa, mas é muito difícil acertar o time de um pulo só. Não, é... É cagado quando eu consigo acertar um pulo só, mas não. É muito um tempo muito preciso. Ó. E notar... Detalhe que eu não mexi. Ele pegou bem no cantinho e ele foi escorregando. Para. Mano, esse jogo aumenta a desgraça do som. Eu fico desesperado. Ah, mano. Vai se fuder. É, que música de filha da puta, velho. Literalmente, o jogo fica mexendo com o áudio, velho. Eu acho que quanto mais eu falo, mais alto ele fica deixando pra eu não conseguir falar. Ai, Deus é mais. Puta merda. Nossa senhora. Calma. Deixa eu sair daqui. Pelo amor de Deus, não. Eu precisei respirar um pouco. Calma. Entendi porra nenhuma. Nossa, eles giram em sentidos contrários. Caralho. Quase fui beitar e... Ah, não. Não faz eu ter que fazer isso que eu sei que eu tenho que fazer. Ok. Nota do desenvolvedor. Eu estive fazendo este game desde 1999. Caralho. Estou feliz de finalmente ter terminado. Amigo, quanto tempo você tem que ficar sofrendo pra querer fazer as pessoas sofrerem tanto? Ok. Tem um lugarzinho... Tzum. Beleza? Calma. Tzum. 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 Ah, não. E eu pulando a parede, foda-se. Não vai ter pulo duplo porque sim. Ai, caralho. Tá. Agora é só ter calma. Essa parte é fácil. É só ter calma. Ai, caralho. Ai, meu Deus. Opa. Tá. Tem que ser rápido. Ah, tá. Eu vou pular e o negócio vai virar. É, sabia. Tá. Pam, pam. Ah, não. Beleza. Foda-se. Nossa senhora. Meu coração parou. Eu consegui acertar o pulo de primeira e aí o jogo faz isso. E acabei de perceber que eu errei o pulo. Por que? Para, porra. Sai, 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 sai. Pelo amor de Deus. Ah, vai ser gente daqui. Eu não vi a porra da porra. Ah, não. Vai tomar no cincu. Ah, não. Já tava difícil. Agora vai me pôr pressão também, desgraça. Tá. Tem que ser rápido. Você não devia ter começado a jogar esse jogo. Ok, desculpa. É, darerevel.z. Você está gostando do bônus games? Sim. Mano, que porra eu tô jogando, velho. Caralho, eu queria terminar o vídeo e agora eu tô aqui. E aí, bichinho. Não dá pra eu interagir? Olha que bonitinho. E aí, carinha? É, eu tenho que passar na frente dele? Olha como eles estão felizes. É, é verdade. Estão bem felizes. E aí, gatinho. Beleza. Acho que eu tenho que seguir reto. Nossa, uma música relaxante ajuda nessas horas. Opa, e aí, guarda? É, oi? Não consegui ler. Mas tá. Depois na edição eu vejo. Certeza que a preciosa vai morrer 15 vezes. Se prepara. Não deixa sem música. Eu vou levar um cagasso na hora que aparecer alguma coisa. Eu não vou me assustar. 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 Eu estou de veras feliz. Meu canal tem 3.5k de inscritos. Eu não vou me assustar. Ah, tá. Foda-se a minha opinião. Entendi. Que legal. Ah, só faltava aí. Yes. É. Tá. Vamos continuar no level 3. Mas fica para um próximo vídeo. Mano, esse jogo é muito tenso, velho. Ele é difícil. Bota medo. Nossa, velho. Oi, sério. Isso é incrível. Valendo o comentário que vocês acharam. Já deixa o like e se inscreve no canal. Porque assim eu vejo que realmente vocês querem mais vídeos dessa série. E desse jogo em si. Mano, é uma coisa realmente. Quanto mais eu falo, mais alto fica a música, velho. Para impedir que eu... Mano, esse jogo é muito louco. Ou, na moral, faz já tempo que eu não vi um jogo bom assim. Mas bom, confere os vídeos que estão aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, não cresça que nem tenho. E tchau.